What's up, guys? Nice, nice! Ok, na nossa aula de hoje nós vamos ver sobre os indefinite articles, indefinite articles, ok? Os artigos definidos, o A, o N, e os artigos definidos, D, ok? Não se esqueçam, meus queridos de sempre, né? Subscribe, inscrevam-se aí no canal, né? Também dê um like se você gostar do vídeo e também clique no sininho. O sininho parece que não estava funcionando, mas eu fiz uma mexidinha lá, vamos ver se ele volta a funcionar, tá? Quem quiser receber as notificações aí de vídeo novo, é só clicar no sininho, tá bom? Vamos lá então, indefinite article, A, N, ou A, N, pode ser também. O A ou A, antes de palavras iniciadas por um som consonantal, então vamos prestar bastante atenção nisso, porque eu estou falando de som de consoante, eu não estou falando de letra, tá certo? Então vamos ver isso. Eu falo, por exemplo, A, CAR, né? O C é isso, som de consoante, né? A, CAR, né? A, o WINDOW, opa, mas peraí, W tá com som de U, não tá? E o O também, a IAT, I, IAT, né? O Y tá com som de I. O W com som de U e o Y com som de I estão com som de vogal e não consoante, né? Não tá um negócio estranho? Sim. Como eles são semivogais, né? O que que acontece? A gente já fecha o seguinte, ó. W e Y eu uso A ou A. Beleza? Vamos fechar assim, ó, ao invés de ficar muito nha-nha-nha, muita, né, historinha por cima disso, acho mais fácil a gente guardar assim. Guarda dessa maneira. W, Y, eu uso A ou A. Tranquilo? Olha o outro ali, a house. Gente, a gente fala house. A gente não fala house com som de Z, tá? Vamos arrumar essas coisinhas que a gente tem mania de falar errado, tá? A house, eu falo mouse, eu falo case, ok? Então vamos arrumar esse sonzinho aí pra gente não começar a falar coisa errada, tá? Aprende coisa errada lá atrás e aí vem falando, né, vem repetindo, ok? Olha ali o house. O H, né, o H tem som de R, né, um H mais arrastado, então som de consoante, tá? Então o H com som de R ali nesse R arrastado, né, de H, né, house, né, então ele usa A ou N, beleza? Porque tem som de consoante. Olha o outro ali, eu tenho A university, university. Quando eu tenho U com som de U, tá, eu também uso A ou A, beleza? Tudo bem? Tranquilo aí com o A ou A antes de palavras iniciadas com som consonantal, som de consoante. Vamos para o N. Antes de palavras iniciadas por um som vocálico, tá? Um som de vogal. Então eu tô falando de som, não tô falando de letra, tá? Vamos ver. An agency, né, eu junto esse N com A ali, né, porque é uma consoante com a vogal, a gente vai juntar, né? Então, an agency, ok? A, agency, né, som de vogal. An umbrella, an umbrella, né, tem som de vogal. Não é mais igual o outro U lá, né, que tem som de U. Então, an umbrella. An egg, e, e, som de vogal, né? An egg, an orchestra, an orchestra, ok? Também tem som de vogal. E an hour, hour, ali também tem som de vogal, porque o H é mudo, né? Tem som de vogal. Tudo bem por enquanto? Tranquilo? Ótimo. Vamos em frente. Indefinite article A N, A N. Use A N. Quais são os usos dele? Antes, substantivos, contáveis no singular. Tá? O que ele significa, gente? Ele significa one. A mesma coisa que o one. Eu posso colocar A, posso colocar N, ou posso colocar one. É a mesma coisa. Tá? É um. Tá certo? Significa um. Olha lá. This is a dating agency. Né? Esta é uma agência de namoros, de encontros, né? Uma, né? Bob is a teacher, né? Eu uso também diante de ocupações, né? Dessas profissões ali, ocupações, né? He is an engineer. He is an engineer. Né? Ele é um engenheiro. Bob é um professor. Ok? Não se usa A, O, N. Antes de substantivos incontáveis. Are you in love? Então, nós temos substantivos. Nós vamos ver uma coisinha um pouco mais pra frente lá. Substantivos incontáveis. Tem coisas que a gente não conta. Por exemplo, water. A gente não conta água. Né? A gente conta o copo d'água. Agora eu falo água. Água o quê? Eu não sei. Água do mar lá? Água que tá dentro do filtro? Água da piscina? Eu não sei. Tá? Eu não sei a quantidade. Quando eu defino a quantidade, aí sim é contável. Mas quando eu falo água em si, ela é incontável. Olha o caso ali. Love. Eu não conto amor. Ok? Então eu não coloco nem o A e nem o N ali. Are you in love? Eu não coloco em not love. Ok? Né? Você está apaixonado, né? Ok? Number two. Antes de substantivos no plural. Óbvio, né? Se isso significa um ou uma, o que que acontece? Antes de plural, não vai ter, né? Ok? Porque ele é singular. These are dating agencies. Or dating agencies, né? Estas são agências de namoro, de encontro. They are biologists, né? Eles são biólogos. Ok? Three. Antes de possessive adjectives. Nós já vimos lá os possessive adjectives e os possessive pronouns, né? Quem não viu, pode pegar a aula dele, que tem a aula dele aí e dar uma estudadinha, né? Então antes desses possessive adjectives, my, yours, etc. Ou possessive pronouns, mine, yours, etc. Eu também não uso o eu e o am, tá? This is my book. Este é meu livro. Eu não falo this is a my book. Este é o meu livro, alguma coisa assim. Não, tá? This is my book. Um meu livro. Fica até estranho, né? Não tem nem jeito. Ok? Vamos em frente, então. Exercises. Muito fácil, né? A matéria é só aquilo lá. Tá certo? Vamos ver os exercícios, então. Add the correct indefinite article. Então, vamos adicionar aí o ativo indefinido correto. Ok? Idea. I, I. Então é ação de? Vogal, né? Então, an idea. An, uncomfortable sofa. Não é confortable não, viu gente? Pelo amor de Jesus. Uncomfortable sofa. Né? An, an. Som de? Vogal. An, an uncomfortable sofa. Word. O que a gente aprendeu do W, né? Quem W usa? A. A word. Uniform. Uniform. Nós vimos ali, né? Uniform. O som do U, né? U com o som de U. Então, a uniform. Action. Som de? Vogal. Inaction. Healthy diet. Ré. Healthy diet. Diet. O H, né? Com o som de R ali, né? Então, o H com o som de consoante. Então, a healthy diet. Uma dieta saudável, né? Honest man. Eu falo honest man, né? Com H mudo, né? Então, an honest man. Um homem honesto. Ear. Lembra do Y? Lembra a minha história do W lá, né? Bateu o olho. W e Y usa A. A ear. Beleza? Bem fácil, né? Vamos ver agora, então, o definite article The. Né? Que significa O A ou Os As. Ok? Uso o artigo The antes de um substantivo comum para defini-lo, descrevê-lo ou especificá-lo. Então, quanto mais eu defino uma coisa, né? Ou eu descrevo alguma coisa, ou especifico mais uma coisa, né? Eu vou usar o artigo The, tá? Então, preste bastante atenção nessa teoria aí. Dateline is the name of the dating agency. Dateline, né? É o nome da agência de namoros, ou da agência de encontros. Eu estou descrevendo o que é. Estou definindo, estou especificando o que é o dateline. Tá ok? Então, aí eu uso o The. To. Antes de nomes de instrumentos musicais e invenções, eu uso o The. Evil doesn't play the piano well. O Evil não toca piano bem. Então, o que que acontece aí? É instrumento musical, né? Instrumento musical, piano. Então, The piano. The drums, né? Bateria. The keyboards, né? Teclado. The guitar. Não é guitar não, tá gente? Guitar. Ok? Pode ser guitarra ou violão, né? Depende também. Who invented the computer? É uma invenção. The internet. Ok? Então, quem inventou o computador? Invenção, eu também uso. Ok? Antes de superlativos. Nós vamos ver isso numa aula mais pra frente, tá? Os superlativos, né? Vamos ver comparativos e superlativos. This is the best I can do. Este é o melhor que eu posso fazer, tá? O melhor. Então, eu coloquei o O, né? O melhor. Tudo bem? Antes de nomes de rios, oceanos e mares. Eu falo por exemplo. The Atlantic. The Tocantins. Desertos, grupos de ilhas e montanhas. The Sahara. Né? Desert. The Maldives, né? Grupo de ilhas, ilhas e maldivas, né? The Alps, né? Os Alps. Suíços, sei lá. Andinos. Antes de hotéis, cinemas, museus, clubes, restaurantes. Eu falo The Hilton. Né? O hotel Hilton, famoso, né? Da Paris Hilton, lá do pai dela, né? The Cinemax, né? O cinema The Cinemax. The Metropolitan, né? Clube The Flamengo, ok? The Corinthians, ok? The São Paulo. Eu tenho que colocar esse D, ok? The PSG, ok? Etc. The Fasano, né? O nome do restaurante famoso é The Fasano. Ok? Tranquilo? 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 Quando que a gente não usa? Não use The, tá? Antes da maioria dos nomes próprios. Pessoas, cidades, estados, países, ruas. Eu não uso, tá? Então eu falo, ó. Sayuri was born in Tóquio. Eu não falo The Sayuri was born in Tóquio, né? A Sayuri nasceu em Tóquio, né? Nome próprio, direto. Não tem The. He lives on Copacabana Avenue. Né? Nome ali, ó. Tem ali a cidade, né? Damos ali uma avenida, né? No Rio de Janeiro, né? Ela mora na avenida Copacabana. Então naquela rua ali, né? Com The Copacabana Avenue. Eu não coloco isso. Tá certo? Um detalhinho, tá gente? Ó. Os nomes de países no plural, eu coloco The. Não sei se vocês já notaram essa diferença, né? Eu tenho The somente em países no plural. Olha ali. The Philippines. The United States. Então as Filipinas, os Estados Unidos é plural. Ou que incluam termos políticos, né? The United Kingdom ou Reino Unido. Beleza? Tranquilo? Então nesse caso aí, quando é plural, país no plural, eu uso o The. Tá certo? The United Kingdom ou Reino Unido. Diante de certas palavras indicativas de lugares, quando se quer dar ênfase à sua finalidade, tá? Onde que eu fui? A que lugar? Aí eu não uso. Hospital, prison, school, church, home, bed. Exemplo. She left school at six, got home at seven, and went to bed at ten. As finalidades aí, ó. Ela foi pra escola às seis. Chegou em casa às sete e foi pra cama às dez. Tá certo? Eu tô dando ênfase à finalidade, né? Finalidade, o quê? A escola, a casa, a cama. Tá beleza? Vamos comparar essas duas frases aí, só pra gente entender um esquema, ó. This is the school I helped paint. Né? Então esta é a escola que eu ajudei a pintar. Então refere-se ao prédio da escola. I go to school every day. Eu vou pra escola todo dia. Refere-se à instituição de ensino, né? Então aí eu tô dando ênfase, né? A instituição de ensino, escola em si. O outro não, eu tô especificando. Foi esta escola que é esta, né? Estou se referindo ao prédio ali, né? Que eu ajudei a pintar. Tá bom? Vamos ver mais um pedacinho pra gente poder quase finalizar. Temos ali, ó. Ant three. Antes de possessives, né? Mesma coisa lá do E do E, né? Antes de my, your, his, my, yours, his, etc. Eu também não uso o D, tá? Nem o A, o N, nem o D. Nem o artigo indefinido, nem o artigo definido. Não se usa. My brother has borrowed me. Borrowed some money from me. Né? O meu irmão, né? E emprestou um dinheiro meu. Né? De mim. Então, olha, eu não coloco o meu irmão. The my brother. Então não existe isso, tá? A gente coloca o adjetivo possessivo ou o pronom possessivo direto. Tá bom? Number four. Antes de palavras usadas no sentido geral. E isso aí que é o importante, tá, gente? Sempre que você tiver dúvida, usa esse esqueminha aí que vai funcionar, ó. Então quando eu vou falar no sentido geral, tá? Eu não uso. Olha lá. Cleide usually has sandwiches for lunch. Então Cleide normalmente, né? Come sanduíches no almoço. Tá certo? Sentido geral. Como o quê? Come sanduíches no almoço. Beleza. Agora olha aqui, ó. No sentido geral. Só pra vocês entenderem. Pra gente finalizar. I like eggs. Ok? Eu gosto de ovos. Put the eggs on the table, please. Né? Eu gosto de ovos. Ovos tem o sentido geral. Eu gosto de ovos. Ovos em geral. Agora, olha o mais específico. Quando eu uso o D, ó. Coloque os ovos em cima da mesa, por favor. O que é pra colocar em cima de? Os ovos. Estou especificando. Aí eu uso o D. Olha outro exemplo. Life is adventure. Né? Vida é aventura. Em geral. Agora, olha o sentido mais específico. This is the life I'd like to live. Esta é a vida que eu gostaria de viver. Esta vida. Tá certo? Estou sendo específico. Estou definindo. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Vamos lá então. Olha. E-16. Vamos fazer um exercício pra gente treinar. Tá bom? 1. Insert D where necessary. Então, insira o D onde necessário. Ok? Letter A. He couldn't go to school yesterday because his grandpa had been taken to hospital. Or hospital. Could be. Então, ele não pôde ir à escola ontem porque o avô dele tinha sido levado ao hospital. Lembra quando a gente viu agora há pouco na teoria? Né? School, hospital, essas coisas. Né? Ele não tá em sentido específico aí. Tá certo? Apenas tô dando ênfase ao local. Então, eu não uso. Então, não tem D antes de nenhum dos dois. Ok? Tem lá na teoria. B. Protestors were... Protestor. Protestadores. Né? Então, vamos pensar aqui. Protestadores. As pessoas que estão protestando contra algo. Então, eu tô definindo quem que é, né? Que são eles específicos. Então, the protesters. Eles estavam jogando. We're throwing. Jogando o quê? Pedras. Jogando as pedras. Mas que pedras? Eu não estou definindo que pedra que é, né? Então, jogando o quê? Pedras em sentido geral. Então, não tem. Quando quem chegou? A polícia. Né? Então, ali, eu tenho que usar o D porque eu estou definindo, né? When the police arrived. Ok? Tudo bem? C. Albert Einstein formulated... O que que ele formulou? Ah, eu vou definir o que que é, né? Então, ele formulou o quê? The theory. A teoria. Mas eu tenho que colocar o D depois? Não, porque eu não vou definir que foi a relatividade, né? Pode ser teoria da relatividade, teoria das cordas, teoria do universo, da teoria, sei lá do quê, entendeu? De física, quântico, não sei. Qualquer coisa, né? Eu poderia colocar ali. Então, não muda nada pra mim. Tá certo? Porque o importante ali é a teoria. Do que a teoria? Não tem problema ali. Porque eu não vou estar definindo. Estou definindo que é teoria. Tá bom? Então, ali depois, relativity, eu não tenho nada. D. I fell asleep. Eu, né? Caí de sono, né? Eu adormeci onde? Vou especificar, não vou? Não vou definir onde? On the sofa. No sofá. So I didn't see. O que eu não vi? The end. Estou definindo que foi o fim. Não foi o meio do filme. Não foi o começo. The end of the film. Agora sim. Que eu não vi o fim do quê? Do filme. Tem que definir aqui também. Tudo bem por enquanto? Tchau. Woman in the picture. Então? The woman in the picture. A mulher da filha. Porque eu estou falando daquela mulher específica. Estou definindo que é aquela na foto. Tá certo? Is antes de... Lembra de adjetivo possessivo? De possessivos, né? Ou para não possessivo eu não uso, né? Is my friend's grandmother. Então a mulher na foto é a avó do meu amigo. Beleza. Ali não usa. Tá certo? Teoria. I love... Eu amo o quê? O que eu amo? O cheiro. O cheiro o quê? De café, né? Do café. Não é do café mineiro, né? Do café paulista, né? É do... É cheiro de café. When it's being made. Então eu amo o cheiro de café quando está sendo feito. Então não uso dele depois... Antes de café, tá? Agora aqui, gente, eu vou... Estou definindo. Olha, presta atenção, ó. Throw. Nós vamos usar aquela palavrinha, né? Throwing aqui. Throw. Jogue. Jogue o quê? Vou definir cada coisinha. Jogue. Jogue. The napkins. The plastic cup. The box. And wrapping into the wastebasket. Ok? Então ali eu estou jogando os guardanapos, o copo de plástico, a caixa, né? Envolhando tudo, jogando no lixo, na lixeira. Wastebasket. Lixeira. Tá bom? Então definir cada coisinha. Se eu definir, usa o artigo definido, the. Tá bom? Definite article, the. Vamos ver agora. Entusiasmo. O entusiasmo, né? Estou definindo o que foi que alguém mostrou. Mostrou o quê? O entusiasmo. Que quem mostrou esse entusiasmo? Ah, foi o professor. Então o entusiasmo que o professor mostrou, né? Onde que ele mostrou esse entusiasmo? Na sala de aula. Influenciaram. The students positively. Né? Então esse aqui todos tem. Porque olha pra você, tá tudo definido, ó. O que que eu tô falando? Tô falando do quê? Do entusiasmo. Ah, então defini. O entusiasmo que quem teve? O professor. Não foi o aluno. Tá? Não foi a tia lá da faxina. Tá certo? Showed. Mostrou. Então. The enthusiasm the teacher showed in the classroom influenced the students positively. Ok? Então mostrou onde? Na sala de aula, em the classroom, influenciou quem? Os estudantes positivamente. Alright? Tranquilo então, gente? Fechamos por aqui. Alguma dúvida? Se tiverem dúvidas, podem postar aí. Fazendo as perguntas de vocês. Que eu respondo o mais breve possível. Tá bom? Vou responder a todos. See you! See you next class!